Eu fiz a maior promessa Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi Retirar a valentia Ganha meu primeiro beijo Que darei com alegria Perdoa a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de esfora E passei a mão na peia Peguei o bici sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no longo Como foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira No primeiro cor copiado Numa ladeira de pedras Desceu pulando furtado Saia a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mesquiço Batiam no lajeado Parou berrando na esfora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me disse você provou Servião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o cabeceiro